Música No ar feminíssima moda E a gente não pode falar em moda Sem falar num bom par de sapatos E pra falar num bom par de sapatos Eu começo aqui contigo, não é? Que delícia, é coisa boa Eles sabem que é minha paixão Sou apaixonada por sapatos Então eu acho que elas vão adorar Porque mulheres amam Com essa linda, amam, amam É uma loucura, já tá no DNA feminino Não, isso aqui está no DNA feminino A mulher já deveria nascer com esse sapato Eu separei esse nude É verdade Eu separei esse nude maravilhoso Pra mostrar que Bem a época, né? Bem a época pra te usar uma coisa E eu adorei a tonalidade dele Sim, né? A cor dele tá um show Ele é um nude um pouco mais escuro Mas aí se casa com muitas roupas Mais de noite, de festa E pra dia a dia também E alonga a perna Deixa a mulher super poderosa, não é? Esse aqui, Carmi, tá R$129,90 Nem ia perguntar preço? Ah, R$129,90 A gente já começa então o programa com excelentes notícias Daí claro que a gente falando em poder, né? Já que ele falou em poder Ele me traz isso aqui, gente Que tudo, né? A pele fake tá super em alta Já faz um tempo, né? E os sapatos estão vindo com peles As sandálias também As mules estão vindo com pele também, meninas Olha que lindo, gente A cor, né? A cinza R$129,00 também R$129,00 R$129,00 Daí a gente quer uma bolsinha pequena Pra carregar no dia a dia E não sabe que cor Se é a dourada, se é a nude Se é a caramelo Se é a preta Na dúvida a gente dava todas Todas? Tem tudo Tem tudo R$149,90 R$149,90 Olha que boa, gente Linda, né? Macia, macio isso Pode ser sugestão de presente natal Tronado Natal, não, 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 tá? É verdade Mulheres não querem chocolates Mulheres querem sapatos É verdade Vamos lá Esse aqui também tá um luxinho Lindo, né? Não, voltando a essa coisa do sapato O sapato não engorda, né? Não Então é melhor coisa Dá o mesmo prazer Não, é quase o mesmo preço do ovo É verdade Não é o preço do ovo Hoje em dia, é verdade Gente, o que é esse platform? Esse nude tá lindo E esse tom de metal aqui Tá um luxo É Esse tom de metal Junto com o vermelho marsala E o verde militar É o que encabeça o verbo Olha aqui Tem muita coisa bacana Nesse tom Quanto? E leve, né? Esse daqui tá R$169,90 Esse daqui vão pegar serra No feriado Claro Isso aqui fica lindo até Com vestidinho Claro Fica bacana Show Esse aqui tu sabe que é minha paixão Eu acho ele lindo É O veludo, né? O veludo é com tudo Eu por enquanto recebi esse aqui Mas tô pra receber várias cores de veludo, gente Mas esse bordô com... Tá lindo, né? Não, com essa mistura de texturas O verniz com... E casou bem com o branco Não deu aquela... Aquela... Sabe? De mais... Aquele grito, né? Aquele grito, às vezes com preto e branco Que é clássico, mas dá um grito, né? Quanto é esse? E esse daqui está R$169,90 R$19,90 E essa bolsa mais do que maravilhosa Que é uma bolsa linda Que fica linda Com verde, com bordô Com jeans Com tudo Essa é a mãe Essa é a mãe dessas pequenininhas, né? É, a mamãe e a filhinha A mamãe e a filhinha Tem que ter o conjunto Quanto é essa aqui? Essa tá R$149,90 também, cara R$149,90 Tá, e essa aqui é... Essa aqui é o mesmo valor Essa também Chique Maravilhosa Essa aqui é pasta Essa tem nessa mesma outra cor, viu, gente? Olha que linda R$149,90 também R$149,90 E aí tem esse bolsinho aqui atraso, ó Pra quem quer deixar chave de carro, carteira, essas coisas Tá, e daí a gente olha aqui pra baixo, ó A gente só quer um close Ó, os masculinos Os homens também, então A páscoa fica feita Feita, feita Gente, dá sapato de páscoa A gente não corta, a gente não fica com espinha Claro, e dá a mesma felicidade, é o mais até Não, mais Dá mais, né? Eu vou te dizer que dá mais Mas eu como mulher posso te dizer que dá mais Então, ó, gente Armazém das fábricas Lugar obrigatório Não só pro presente de páscoa Mas todos os dias Pra gente levantar autoestima, não é? Aqui na Nilo Peçanha Quem vem do shopping Iguatemi Em frente ao McDonald's E a gente quer todo mundo aqui Vem mesmo, vem pro armazém Quem vem do shopping Iguatemi E aí